Oi pessoal, tá tudo bem? Ai, a gente vai fazer uma bolsinha, amor, uma bolsinha de papelão, tema de coelhinho. Vamos mostrar então como a gente vai fazer. É, gata? Ó, papelão, 30 centímetros e 16 daqui. Paninho, aqui, é 30 centímetros, amor. Tá quietinho. Aí, o de baixo é 40. Ó, aqui já tá dobradinho, marcado o papelão. Ó, essa metade. Aqui a gente vai colar os laterais em cola quente. Não, esse daí é pro paninho. A gente vai começar agora a colar o paninho. Eu preciso dar aquele toleixo. Vai, abre aí. Deixa eu me ajudar. Pega o pincelzinho pra arrumar. A gente tá achando que o pincel é esse mesmo, né? Esse aqui não tá esparramando? Assim, ó. Passa. Mas tem que ser rápido, senão a cola seca. Tá, vamos colar ele agora. Não, deixa eu me medir, deixa eu me medir. Passa a mão. Calma, tem do outro lado ainda. O outro lado. O outro lado. Cuidado, filha. Esse. Ó. O pincel caiu. A gente vai dobrar assim. Passa a cola. O pincel caiu. O que caiu? Pincel. O pincel? Espera, espera. Não passa a cola ainda, amor. Não. Dobrar. Vamos lá, a gente vai colar essa beirada. Não. Passa aí. Vamos passar essa aqui também. Essa aqui é cola de pano. A gente vai colar. É cola de pano e papel. Mas a cola de papel também serve. No meio, no meio não. Agora não. Aqui na lateral, primeiro. Vou mais pra lá que não tá mostrando aqui. Vai, dobra. Deixa eu te apelar. Não tá colando? É só pelo dedinho assim, ó. Puxa ele. Puxa ele. Puxa o latinho. Puxa o latinho. Vai passar cola no cantinho. É ela. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. vai o amor já colocou esse aqui acontece aconteceu porque a gente não espalhou a cola direito essa parte de dentro do ex que é tudo isso está contando minha gata oi 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 1 ajuda a mamãe 1 1 2 3 3 3 Vamos usar a cola de pano Preencher aqui Olha 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 aqui Sencinha, para a mamãe, passa a cola Passa o dedinho Mamãe Olha, a primeira parte, a gente já está limpando Sim Ela tem que ficar assim É Vou pedir que você também ia Tem que passar a cola Agora, esses pedacinhos aqui, que a gente vai colar aqui na lateral Passa a cola, passa a cola aí Tá bom Passa bastante assim Vou passar o dedinho Passar o dedinho assim, rápido Espalha a cola O dedinho A gente vai pôr o tecido aqui Aqui, amor Aqui, ó Depois a gente vai cortar Depois, essa é a minha tesoura Que tu tá É a sua tesoura? Sim Depois Depois Mas a minha tesoura ele corta Não corta Não, só esse Deixa eu passar a colinha por dentro Esse Aqui na lateral Aí Dobre ele Despoça Mais daqui Agora a outra lateral Isso Passa muita cola aí Um pedacinho de pano Tá cheio de pano, mamãe Não Dobre aqui Você tá conseguindo? Sim Eu tô conseguindo aqui Esse daqui Vou botar um pedaço Ixi, que soninho Vai dormir aí? Gostoso dormir aí, mamãe Tô pronto Agora a lateral É só esperar a colinha desquentar Enquanto isso Eu já vou colocando Aqui A carinha do coelho Eu fiz a medida Fiz o olho O narizinho As orelhinhas E o olho eu vou fazer de caneta 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.